Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Olá, ouvintes! Seja bem-vindo a estar começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou o Darlan Helder. E o Barba sou eu. As câmeras dos smartphones estão cada vez mais avançadas, ainda mais agora, com a popularização da fotografia computacional. Mas, até onde será que dá pra gente ir sem precisar de uma DSLR? Aguenta aí, que a gente começa depois da Caixa Postal. Caixa Postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Este Tecnocast é um oferecimento da Amazon Alexa, que está promovendo o Prêmio Alexa de Acessibilidade. É isso aí. A Alexa já ajuda todo mundo nas tarefas diárias, mas ela pode simplificar ainda mais a vida de pessoas com deficiência física, visual ou intelectual. Por isso, a Amazon criou um Prêmio para incentivar o desenvolvimento de skills de Alexa acessíveis, oferecendo até 10 mil reais em dinheiro e dispositivos eco para a melhor ideia. Para quem não sabe, skills são os aplicativos de Alexa. E, além da premiação em dinheiro, os três primeiros colocados poderão escolher ONGs participantes para que a Amazon faça doações que totalizam 100 mil reais. É, lembrando que a Alexa está em todo lugar, não só no Amazon Echo. Então, você pode usar assistente virtual no seu Android, no iPhone, na TV ou até em alguns fones de ouvido compatíveis. Então, dá pra fazer muita coisa. Já pensou uma skill que faz uma audiodescrição de um jogo de futebol para quem tem deficiência visual? Caraca, ó! Ou uma skill que ajude uma pessoa com deficiência intelectual a contar o troco? São inúmeras ideias. A Amazon realmente quer fomentar essas criações. Por isso, os 300 primeiros que tiverem uma skill acessível aprovada pela Amazon recebem logo de cara um Echo Dot. Não tem sorteio. Só de estar entre os 300 primeiros, você já ajuda a melhorar a vida de milhares de pessoas e ainda ganha um mimo. Confere lá todos os detalhes no prêmioalexa.com.br. Lá tem o regulamento e até algumas ideias enviadas por pessoas com deficiência que estão só esperando para se tornarem realidade. E, Paulo Riga, essa semana, hein, ó, vai começar o Hitkill no feed do Tecnocast. É, então, se você está ouvindo esse Tecnocast no dia em que ele foi lançado, talvez amanhã, um dia depois, tenha um Hitkill. Tenha um podcast que talvez você não conheça e deveria conhecer. O Hitkill, para você que não sabe ainda, é o podcast de games do Tecnoblog, né, comandado pela Vivi Werneck e pelo Felipe Vinha. E lá, eles debatem mais a parte dos jogos mesmo, né. Aliás, os dois são os testadores oficiais de games e consoles aqui no Tecnoblog, né, Riga? Games e consoles. Consoles, a gente sabe que tem umas novidades chegando. Games também tem muita coisa nova. Então, se você quer conferir com profundidade, né, coisas que não entram no Tecnocast com tanta frequência, tem lá um podcast de games especializado, assim, por quem está jogando, infelizmente por profissão, mas está jogando e gosta muito disso, né. Então já corre lá e assina o Hitkill, ou espera para ouvir aqui no feed do Tecnocast. Se você curtir, vai lá e assina também separadamente. É isso aí. Caixa Postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para... 13 minutos e 40 segundos. Riga, vamos lá? Qual que é a primeira mensagem hoje? A primeira é do Luiz Henrique Halber Rodrigues. Ele mandou e-mail para tecnocast.com.net dizendo o seguinte. Sobre o Pix, o mais importante da questão de fintechs e bancões, querendo que a galera cadastre logo suas chaves, é para aprisionar ela e ferrar quem não entende. Meu Deus. Chegou, já chegando. Chegou o Luiz chegando, né. Aí, por exemplo, o sujeito coloca o CPF lá no app A, R ou P. Não sei porque ele usou esses nomes, mas tudo bem. É, eu fiquei pensando. Ah, tá. Os dois eu sei. O A eu não sei. Não sei. Não conheço nenhum deles. O P, ok. O R, tô lerdo hoje. Vai, continue aí. O sujeito coloca o CPF lá no app A, R ou P, que usa pouco só porque vai ganhar 10 pilas de cashback, mas futuramente verá que fez uma péssima escolha, porque não poderá usar o CPF como chave no bancão ao qual recebe o salário, ficando preso ou enfrentando uma burocracia não definida para mudar a chave de instituição financeira. Outro problema pior ainda, segurança. Para cadastrar, só foi preciso colocar a senha do banco para o CPF e um código de SMS por telefone. Então, com alguma engenharia social e os dados vazados aos milhões, é possível colocar dados de outras pessoas apontando para a conta que ia escolher, com 99% de certeza que já tem golpista fazendo isso, ou poderá fazer agora que eu mencionei. Recomendo cadastrarem logo seus principais dados nos bancos em que normalmente usa. Eu, mais por precaução do que por ser early adopter, coloquei CPF onde recebo salário e número de telefone, onde faço mais movimentos. Agora eu consegui entender o A e o R quais são. O R é o concorrente do P e o A é daquela rede de lojas online. Ah, verdade, verdade. Nossa, faz todo sentido. Sim, sim. Agora, sobre a questão que o Luiz levantou aí, eu acho que sim, o dado mais importante é o CPF, então escolhe um lugar bom para cadastrar, aquele mais confiável mesmo. Mas eu não estou com todo esse medo que ele está, não, cara. É, eu acho que, assim, cadastrar antes torna mais difícil porque você tem que fazer a portabilidade do CPF ou do número de telefone para você conseguir cadastrar em outra conta. Então, se você já cadastrou e validou na conta que você tem, que você movimenta mais, ou na conta que você recebe salário, fica mais difícil que algum golpista tente cadastrar um número seu, um dado seu, sem autorização em outra conta. E, infelizmente, é uma coisa que os bancos esperam que tenham se preparado porque o que tem de conta aí, aberta em nome de quem não tem nada a ver para aplicar golpe, não está escrito. E, realmente, já tem muito golpe de Pix também. Mas a preocupação é válida. Acho que ele está querendo dizer, tipo, o golpe de WhatsApp, que você recebe o SMS e aí a pessoa te liga, ah, a gente só precisa confirmar um dado, vê aí o número que a gente acabou de te enviar. e alguém roubando o seu WhatsApp, ele está imaginando isso com o e-mail e com o número de telefone no Pix, né? Então, alguém pode pegar seu e-mail e cadastrar na própria conta e aí, a próxima vez que você for receber seu salário, vai para a conta de outra pessoa, né? Realmente. Então, assim, na verdade, é o que a gente já fala, né? O melhor antivírus é você mesmo. Então, para mim, eu estou seguro. Eu acho que eu não caio nesses golpes de fiche, pelo menos nunca caí. Mas, para a minha família, eu vou realmente ter que ficar esperto aqui. É, pede para eles cadastrarem aí já para adiantar. A próxima mensagem é do Vitor Gomes, ele deixou um comentário lá na comunidade e disse o seguinte, adorei o podcast, mas, aproveitando a aula que o Barba deu no final, queria perguntar e realmente entender o motivo da câmera frontal da Samsung que, mesmo no Galaxy S10, consegue ser tão ruim. O que a Samsung fez de tão errado? Bom, então, responde aí, Barba. Eita, vamos lá, a Barba invadindo aqui. Então, Vitor, eu nem sei o que você considera uma câmera ruim para poder te dizer o que é que está acontecendo ou o que acontece quando você tenta fazer uma foto com a selfie do S10, por exemplo. Só a Samsung pode te dizer o motivo do porquê que essa câmera seria ruim ou não e ela jamais vai admitir esse tipo de coisa. Mas, como experiência, eu passei quase um ano com o S10, eu sei mais ou menos o que você passa ou o que você está sentindo com essa câmera porque, sim, ela falta definição, ela tem a tendência de deixar a pele um pouco mais lisa ou mais clara. Tudo isso eu sei. Mas, você tem que entender que todas as fabricantes asiáticas têm o mesmo comportamento na câmera frontal. Isso porque lá eles têm uma presença muito grande, o público é muito gigantesco e é um público que, culturalmente, já gosta desse tipo de câmera frontal que deixa a pele um pouco mais lisa, que não mostra tanto os detalhes e os poros, que deixa mais clara. Isso é cultural. E é muito difícil que uma empresa, mesmo que venda muito aqui, vá ajustar o software só para agradar os brasileiros. Isso acontece com todas. O que a gente pode tentar é reverter essa situação. Então, o que eu te indico é não adianta fazer uma selfie dentro da sua cozinha com péssima iluminação ou dentro do seu quarto com péssima iluminação. Foto ainda é luz. Então, mesmo que você precise tirar uma selfie com alguém em uma determinada situação, eu te indico para procurar os pontos mais luminosos do local que você está. De dia, numa praia, eu tenho experiência que a câmera vai se dar bem, com certeza, mas ela não vai, obviamente, se sair muito bem contra a luz, então você tem que ficar a favor da luz. Tem que iluminar a foto para ela sair boa. E aí ela vai ter detalhes, vai ajustar melhor a pele, enfim, não vai ser em todas as situações, mas pelo menos dá para tentar reverter um pouco isso. Procura a luz e tira uma foto legal. Então, já que perguntou de câmera, barba mesmo respondeu. Agora vamos para o último e-mail do Daniel Fabiano Correia. Ele é médico, tem 32 anos, é de Impituva, no Paraná, e mandou e-mail para tecnocast.com.br Ele falou o seguinte, E aí, pessoal do Tecnoblog, tudo bom? Acompanho o Tecnoblog desde o tempo do Deu a Louca no Tecnoblog. Rapaz! Em que eram sorteados diversos produtos. Fui procurar aqui no meu Google Search History e a primeira busca que eu fiz por Tecnoblog foi em março de 2010. Caraca! É do Xbox isso aí? Nossa, tipo, faz muito tempo. Deu a Louca? Cara, a gente sortiu o Xbox, aí acho que o que mais fez sucesso foi o iPad e o Xbox também. E sortiu de tudo, tem HD externo com o logo do Homem-Aranha, tem de tudo. Ele continua, Enfim, apesar de vocês não saberem, já me considero amigos de todos vocês. Eu nunca tinha inscrito para vocês, mas aí vocês gravaram um Tecnocast especial sobre Google Pixel e eu não tive escolha. Sou um fã dos aparelhos do Google desde os primeiros Nexus, talvez pelo fato de eu ser desenvolvedor de aplicativos médicos também. O meu atual Google Pixel 2 XL é o meu celular mais longevo, prestes a completar três anos nas minhas mãos. E ele ainda parece novo. Devido a pouca disponibilidade de aparelhos Pixel por aqui, já tive topo de linha da Samsung, Motorola, Sony, mas olha, todos eles têm algumas personalizações que na minha opinião não combinam com o sistema e mais atrapalham no uso diário. Gosto muito do sistema limpo e atualizado. Apesar de não ter chamado tanto a atenção dessa vez, eu compraria sim o Pixel 5 se não fosse pela taxa surreal de câmbio. Mas vamos aguardar passar esse momento duro da economia. Meu Pixel 2 ainda aguenta mais um tempo. Meu sonho é ver o Pixel desembarcando na Google Store do Brasil. Forte abraço a todos e continue com esse belo trabalho de vocês. Valeu. Eu estava com esse sentimento em relação ao meu notebook, né? Não, meu MacBook ainda aguenta mais um tempo, estava com 5 anos. E aí eu ia trocar, eu ia, meu irmão está morando no exterior, eu ia visitar ele, né? E aí começou a pandemia. E aí meu MacBook engasgando, travando, não conseguia trabalhar, enfim, acabei sendo forçado a trocar de notebook. E agora eu paguei caro, mas é uma ferramenta de trabalho, né? E a minha intenção é, acabando a pandemia, existe uma tendência do dólar pelo menos abaixar um pouquinho, né? Se for o caso, eu, sei lá, compro outro e vendo esse, enfim, não sei, é isso aí, acabei sendo forçado a trocar. E sobre a questão do Pixel na Google Store, olha, o Google com hardware no Brasil sempre foi tão complicado, bicho, porque assim, até na época dos Nexus, eu lembro que deu uma estreta com, porque o Nexus, ele era claramente feito em uma parceria entre o Google e uma fabricante de verdade, né? Que poderia ser LG, HTC, ASUS e tal, e num desses lançamentos deu problema aqui no Brasil, porque o Google queria um preço, aí a fabricante do produto, né? Que fabrica o produto, não queria, porque não fazia sentido, ia dar prejuízo para os caras, e aí, enfim, deu muitos problemas nessa época dos Nexus e no Pixel, bom, o que a gente tem do Google hoje? Clubcast e Google Nest Mini, que veio assim, naquela correria do nada, porque a Amazon estava lançando Alexa no Brasil, a Google veio aqui e lançou uma caixinha de som minúscula e só, tem toda uma linha completa de Google Nest, só veio uma caixinha de som minúscula, então, quem tem, muita gente me pergunta, ah, Google Assistente ou Google Home, né, Google Nest ou Alexa, cara, assim, Google não tem ecossistema de hardware no Brasil, então, o que você vai fazer? Sabe, você não tem muita opção, acaba sendo só a Alexa mesmo, porque a Amazon é a única empresa que tem o hardware aqui e sendo vendido, então, no Brasil, meu filho, você vai ter que ficar meio, comprar Pixel aqui é meio, é bem complicado. É, e nas Assistente Siri nem se fala, então, né? Até tem, mas é uma porcaria, então. Exatamente, não tem HomePod no Brasil, mas se tivesse também, confesso que, assim, serviria para ouvir música, isso aí, porque a Siri não dá para contar com ela. Então é isso, bora para a pauta? Vamos lá. Hoje, quando a gente fala de smartphone, um dos principais recursos ali no smartphone é a câmera, só que nem sempre foi assim, né? Já falamos até em outros Tecnocasts, aqui, pelo menos três membros deste episódio, passaram por essa transição onde celular era mensagem de texto com tela LCD ali, preto e branco, né? Uma luzinha azul, luzinha laranja, né? E a gente não tinha câmera nos smartphones. Então, para a gente começar esse papo, né? Sobre câmera nos smartphones, acho que vale puxar as nossas primeiras experiências, né? Com câmeras, até para a gente lembrar de, sei lá, o que era o máximo da tecnologia em câmera naquela época e como está hoje. Então, Riga, começa para a gente aí, qual é o primeiro smartphone com câmera ou celular, feature phone, sei lá, que você lembra de ter usado? Celular, né, cara? Eu estava estudando, aqui, estava tentando lembrar e foi o Sony Ericsson K550. Acho que eu já falei dele no Tecnocast de celulares nostálgicos. Ele era da linha Cybershot. A Cybershot é uma marca de fotografia da Sony, então já era um celular focado em fotografia e, assim, na real, quando a gente vê, olha para trás e vê o que que... Eu estava consultando algumas fotos que eu tirei com ele, não tem nada demais, assim, a qualidade é horrível, assim, era uma câmera bem simples de 2 megapixels, tinha um flash um pouquinho melhor que a média e tinha uma tampinha que servia para proteger a lente. Isso era um diferencial desse celular, né? Ele tinha... A câmera ficava meio escondida ali, você abria a tampinha, ele já abria o aplicativo, muitas aspas, o aplicativo de câmera e daí você tirava uma foto ali. Mas eu... Nossa, eu estava vendo umas fotos aqui cheias de ruído, assim, um dia, assim, muito claro, com sol, não tinha nenhuma dificuldade de fazer uma foto boa com o celular atual de entrada que seja e esse celular sofria um pouquinho. Mas era um celular muito bacana, assim, eu gostava muito dele e como todo o Sony Ericsson da época, ele tinha um design sensacional. É engraçado que, assim, quando o Mobilon, a gente estava reunindo aqui antes do podcast para fazer a pauta e tal, e aí o Mobilon, ah, qual foi o celular? Alguém perguntou, não lembro se foi o Mobilon, mas na hora da minha cabeça eu pensei, pô, é claro que o meu foi o Nokia, porque eu tive o Nokia 3510, é claro que foi o Nokia, né? E aí eu fui olhar no Google, ele nem tinha câmera, e tipo, na minha cabeça era normal uma câmera, né, no celular e tal, só que eu não associei, no momento eu não associei. Cara, eu tinha um celular que não tinha câmera, eu só ligava e talvez jogava, né, aquele joguinho 8-bit nele e tal, e só isso. Mas, falando mesmo no meu primeiro celular com câmera, também foi um Ericsson, o W200, aquele famoso Walkman, né, que ele era realmente muito focado pra questão da música, mas ele tinha aquela camerinha ali no cantinho VGA, o que era basicamente normal pra todos os celulares da época, eu tô falando ali de, acho que 2007, 2008, por ali, acho que 2007 mesmo, todos os celulares da época que era VGA, não tinha nem mais tecnologia pra isso, e o legal é que ele já fazia algumas coisinhas diferentes, já tirava umas fotinhas, mas aí ele também tinha um gravadorzinho de voz e tal, enfim, era péssima, ele devia ter, sei lá, não devia nem 100 MB de espaço interno, mas ele já conseguia, já suportava um SD cardzinho ali, então você já podia passar um MP3 pro SD card, e uma... Eu acho que era Memory Stick, hein? Ah é, é verdade, é. É, era mais caro, mais caro. É, é verdade. Eu tava tentando lembrar aqui porque eu achava que o meu primeiro era o K750i com câmera, que o Riga falou do dele aí também, né? Mas não foi, o meu primeiro foi Motorola E398, que era aquele que era igual ao Hawker, que pra quem não sabe, foi o primeiro celular que a Apple lançou, entre aspas, né? Foi uma parceria da Motorola com a Apple. Tinha iTunes, né? Tinha um iTunes bem capado, cabia no máximo, acho que 100 músicas no iTunes, né? E tanto que tem um tutorial antigo no Tecnoblog, um tutorial não, um post indicando um tutorial pra você transformar o E398 em Hawker, né? Você consegue, você conseguia trocar o software usando o cabo de dados. Enfim, foi a minha primeira experiência, e eu lembro que ele não filmava, ele só tirava fotos, e a foto era, cara, sei lá que resolução que era, eu acho que não era VGA, devia ser acima da VGA. E aí eu consegui instalar com essa atualização de software pro Hawker, aí ele passou a filmar em VGA, né? Então, enfim, foi a minha primeira experiência, eu tirava foto de tudo, eu ia, sei lá, jantar no lancheiro da esquina, eu tirava foto do lanche, tirava foto de tudo, assim. Eu não lembro o meu primeiro celular com câmera, mas isso me fez voltar no tempo e pensar que naquela época a gente não ligava muito pra isso, era uma novidade, uma curiosidade fazer foto com celular, mas a gente não dava tanto valor como hoje, até porque não tinha redes sociais naquela época, né? Então, você fazia uma foto pra deixar ali na sua galeria mesmo, e ficava ali. Então, isso me veio agora na cabeça, mas eu, infelizmente, não lembro qual foi o meu primeiro celular com câmera. Isso é importante, porque pra você tirar a foto do celular e passar pro computador, por exemplo, não era uma tarefa tão trivial, né? Você precisava de um cabo USB, daí você tinha que instalar um driver que nunca funcionava direito, aí você tinha o aplicativo, o software da fabricante específico ali pra resgatar a sua maldita foto, e depois você fazia o quê com aquela foto, né? Basicamente nada, você importava no Picasa Nossa! pra tentar melhorar a qualidade daquela foto, que isso é uma porcaria. Então, você não tinha muito o que fazer, né? Não era, tipo, ah, vou publicar aqui, direto do meu celular. Na verdade, muitas das fotos acabavam ficando no próprio celular mesmo, né? Porque você tinha toda uma dificuldade, você mostrava pra algum parente ali. Não, peraí, peraí, vocês estão enganados. Tinha o flogão.com.br Ah, é? E o fotolog.net, né? O .com, nem lembro. E olha que doido, era uma época que nem se pensava em selfie, né? Porque não existia esse conceito. Afinal, não tinha câmera frontal nesses celulares. Cara, as selfies eram feitas, tipo, com a câmera... Com a traseira. É, traseira, cybershot, e as meninas geralmente coladas no espelho. Eu não entendi até hoje por que isso. É pra ver a tela de trás, Mobilo. Não, não, não. A menina colava o rosto no espelho, aí ela se tirava a foto olhando pelo espelho pra câmera. Eu nunca entendi por que dessa configuração de foto, mas ok. Ou então tinha que virar, né? O celular assim, aí você entortava seu braço pra tirar uma selfie. É, tinha que ser assim. Mas eu costumava descarregar todas as fotos, óbvio, colocava no computador. Acho que, como não tinha muita coisa pra fazer também no computador quando você não tava conectado, nessa época ainda não tinha internet a cabo, uma das diversões era organizar as pastas, né? Então, aquela coisa de criar a pasta 2008, 2003, 2002, 2004. Nossa, velho, todos os meus CDs são assim até hoje. Os de 2004, 2005, é tudo assim. E aí eu lembro que quando eu comprei o K750i da Sony Ericsson, né? E eu acho que ele foi o aparelho que veio um pouco antes dessa série de sucesso, até que o Higa falou da K550, né? Que já vinha com a marca Cybershot, se eu não tô enganado. Porque eu lembro que depois começou a ver um monte de aparelho, assim, com o visual bem mais trabalhado e com flash xenon, né? Que pisca, enfim. Sim, mas aí já era coisa da Nokia. O K750i já tinha toda aquela pompa de celular com foco em câmera e tal. Ah, sim, não, mas ele era bem simples. Apesar do corpo parecer mais avançado, ele ainda era bem simples pros que vieram após o dele, na Sony Ericsson mesmo, né? Eu sei porque o meu irmão comprou um, acho que era K850, que era a evolução dele, e já era, tipo, muito diferente. O flash xenon, tipo, era bem diferente. E o 700... Quem não teve esses celulares não sabe o que é arquivo 3GP, né? Isso. E o 750i era a foto de 2 megapixels ainda. A resolução era muito baixa também. Mas a gente já achava que, nossa, agora eu tenho uma câmera digital, não preciso mais comprar uma Cybershot, né? É legal que a gente falou desses celulares que a gente tinha, né? Que filmavam... Que não filmavam em um formato chamado QCIF, que era menos... Era tipo 176 por 144 pixels, alguma coisa assim. Era ridícula a resolução do vídeo. Mas já tinha fabricante lançando, pra quem tinha muito dinheiro, comprar um aparelho tipo um Nokia N95, né? Que eu acho que era aquele aparelho que era a sonho de consumo de muita gente. Ele era super caro, porque é um aparelho de 2007. Eu lembro muito bem, ele custava mais de 2 mil reais no lançamento. Era um aparelho, assim, ridiculamente caro. Eu não lembro nem quanto era o salário mínimo na época, mas era desproporcional, assim. Se a gente está reclamando hoje de iPhone a 10 mil reais, em 2007, 2 mil era tipo isso. Isso que o dólar era quase um para um, né? Era um e vinte, um e trinta, sei lá. Sim, era muito mais baixo. O dólar era muito mais favorável. E você já tinha toda aquela questão do design e de destacar a câmera mesmo, né? O K750i, o K550i da Sony Ericsson, ele tinha alguma firulinha ali, né? Tinha um botãozinho dedicado, às vezes, pra você tirar uma foto. Mas, esses aparelhos que surgiram depois e que se inspiraram no Nokia N95, que era, sei lá, uma central de multimídia, como as pessoas falavam, né? Porque ele tinha até, teve uma atualização dele e daí tinha 8 GB de memória. Enfim, era, o que tinha de tecnologia era aquilo, né? E aí, tinha os fãs da Nokia e aí tinha que falavam que, não, iPhone é horrível, né? Porque tem câmera de 2 megapixos e tal, e comparava um iPhone com um chuchu. Aí tinha essas comparações idiotas, assim. E aí, a Nokia era a empresa que se destacava e por muito tempo foi assim, até porque a Nokia era a maior fabricante de celulares do mundo, disparado, assim. Acho que a gente nunca vai ter tanto domínio quanto a Nokia já teve. Era ridículo, era 80% de market share. Hoje, a maior é a Samsung que tem 20. Então, a Nokia dominava e ela tinha as melhores tecnologias, as melhores câmeras. Lembro muito bem que as empresas, elas focavam em destacar grifes ali nas lentes, né? Então, ah não, se tem uma lente causais, ah, então é da hora, então é bacana, né? Então, tinha toda essa questão do ecossistema de marcas para tentar justificar e tentar vender aquela câmera como, ó, você não precisa mais dessa câmera compacta, dessa sua Cyber Shot ou dessa sua Canon Power Shot. Tinha outras marcas, a Nikon tinha, acho que era a Coopix. Você não precisa mais disso. Kodak também tinha câmera, né? Nossa, Kodak. Olympus. Aí você já tinha tudo aquilo no seu celular. E, de fato, quando a gente vê hoje, era... A qualidade não era tudo aquelas coisas, né? Mas, como a gente tinha no nosso monitor CRT de 800 por 600 pixels, funcionava muito bem. A qualidade estava, porra, está bacana isso aqui, dá até para imprimir, sabe? E a gente ficava realmente impressionado. E aí começaram alguns movimentos para tentar melhorar a câmera, né? Porque, no final das contas, a gente tinha um processamento muito mais limitado no celular, né? Tinha que dividir entre todo o sistema, a Symbian, e a fotografia, né? E não era lá aquelas coisas porque não tinha tanto foco nisso. Eu achei engraçado o dar até para imprimir, né? Porque eu trabalhava num estúdio de foto com o meu pai, né? E eu lembro que o cara do laboratório sempre falava, né? A gente terceirizava o laboratório, né? Então... Ah, porque uma fotografia digital ainda está longe de chegar perto de uma fotografia de filme. Para ter a mesma resolução, a foto digital tem que ter no mínimo 36 megapixels, sei lá o que você falava na época. E aí, naquela época, a gente falava de imprimir, né? 10 por 15, 15 por 21, 20 por 25, que era o tamanho de álbum de casamento na época. E hoje em dia, a gente quer uma foto de 100 megapixels num Galaxy S20, né? Para colocar no Instagram. Tipo, que nem precisa de tudo isso, né? Dô bastante. E a própria questão dos componentes, eles eram usados de uma forma diferente, né? O Barba falou da questão das selfies. N95 tinha uma câmera frontal, mas a Claro, que era uma operadora que promovia muito o N95, falava que, olha, agora você pode fazer videochamadas pelo 3G, sabe? Então não era uma questão de, ah, vamos fazer selfie. Hoje, não. Hoje, todo o celular, por mais, sei lá, custa 500 reais, 400 reais, ele vai ter uma câmera frontal e vai ser uma câmera de selfie. Não é uma câmera para videochamadas, né? O detalhe é que a Claro fazia propaganda de fazer videochamada no 3G, e eu lembro da propaganda. Eles usavam um BlackBerry que não tinha câmera frontal. E era a menina fazendo uma videochamada num celular sem câmera frontal. Ops! Olha as memórias. Tem aquilo também, né? A evolução das câmeras está, ela está muito atrelada às redes sociais mesmo, porque é aquilo que a gente estava conversando antes. Antigamente, você fazia uma foto para quê? Para deixar guardada no computador ou então no próprio celular, e agora não. Agora você tem ali a câmera de selfie, e essa foto você pode mudar diretamente para a rede social e fica guardada ali. Então eu vejo muito essa evolução atrelada às redes sociais, que tem muita influência também. Bom, mas quando vocês perceberam que as câmeras dos smartphones agora, né, começaram a ficar boas o suficiente, né? Porque até então, sei lá, era cheio de ruído, cheio de problema. Quando vocês tiraram uma foto e falaram, caraca, agora vai, hein? Olha, eu acho que eu fui muito influenciado pelo marketing também, mas um dos primeiros celulares barra smartphones, porque eu não sei se dá para falar que Symbian é um smartphone hoje em dia, mas foi o Nokia 808 PureView. Eu fiz um review dele em 2012, nossa, foi no meu primeiro ano de Tecnoblog, e ainda tinha aquela guerra dos megapixels, né? E tinha uma guerra meio injusta com megapixels interpolados, porque tinha umas empresas que lançavam um celular, sei lá, com câmera de 2 megapixels, mas daí por software ele redimensionava e virava uma câmera de 12 megapixels, assim, só porque tinha a questão do, ah, quanto mais megapixels, melhor, né? Então, nessa época, principalmente, o TecPix fazia muito sucesso, né? Tinha um sensor de 5 megapixels, mas vendia como sendo 12. E o Nokia 808 PureView tinha um sensor de 41 megapixels que ele era maior do que, assim, fisicamente, ele era um sensor maior do que a maioria dos celulares do mercado, do que a maioria até hoje, né, Riga? É! A maioria até hoje. O Luma 1020 também ressaltou muito essa questão, que veio depois, né? Veio um ano depois. Mas você tirava uma foto, sei lá, a gente estava no escritório, perto da Avenida Paulista, Rua Vergueiro, Saudades, Tecno Center, e a gente tinha uma vista para a Avenida 23 de Maio, que é uma avenida muito movimentada aqui de São Paulo. E aí você tirava uma foto com o Nokia 808 PureView e depois com o Luma 1020 PureView, e você conseguia ver os detalhes do carro, sabe? O número do lado do ônibus, sabe? Que era uma coisa que, com aquelas câmeras basiconas, assim, de um celular, que seja, um iPhone da época, não dava, né? A Nokia chegava no nível, assim, e isso fazia uma puta diferença também em fotos noturnas, assim, acho que era difícil competir naquela época. A minha experiência foi diferente. Eu percebi essa evolução quando eu consegui notar que fotógrafos no Instagram estavam publicando fotos com o celular, mas assim, fotos incríveis, não é qualquer foto. E aí, ali eu percebi que eu também poderia me tornar um fotógrafo. Aí foi lá, mais ou menos, quando eu tive um iPhone 5C que eu passei a ter essa experiência de fotografar com o celular. É, em relação ao Instagram, eu acho que ele foi muito importante nessa... Como você falou, né, alguns minutos atrás, com a questão das redes sociais que deram uma impulsionada. Tudo bem que ele é uma baita de uma rede social, uma das maiores, mas quando ele surgiu ele era um app de câmera, era só isso. Ah, um app para efeitinho nas fotos. E foi ali por 2010, né? E eu acho que essa década de 2010 para frente é quando realmente começou a fotografia mobile, né? Quando a gente começa a considerar mesmo, assim, porque até ali ainda era um pouco fraco, ainda tinha muito celular com 2 megapixels e tudo, né? Eu mesmo, eu falei que comecei com o W200, mas assim, depois desses celulares desses celulares mais básicos, assim, em 2009 eu já estava com o iPhone 3G, né? Então eu já pulei, assim, bem legal, assim, de um celular básico para um smartphone de verdade, né? Com câmera, com armazenamento e tudo. Não era o melhor para a câmera, mas já dava para fazer algumas coisas com ele e muita gente começou no Instagram, até mesmo com o 3GS, se eu não me engano. Muita gente começou a produzir, né? Fotos legais mesmo com o 3GS para o Instagram, aqui no Brasil, pelo menos. E em 2010, ali, por volta de 2010 e 2011, a gente tem que lembrar também que, né, começou a surgir o iPhone 4 e não só em relação à fotografia, a gente teve uma melhora aí. A gente também tem uma melhora, porque, lógico que fotografia é importante para os smartphones hoje em dia, mas a gente teve uma melhora também nas telas. E aí, quando você tem uma câmera boa numa tela ruim, cara, você vê uma foto ruim. Mas quando você tem uma câmera ok numa tela muito boa, talvez até a foto fique melhor ainda, né? Então, para mim, o ponto de virada realmente foi com o iPhone 4 por volta de 2010, não só pela câmera, porque teve a mudança também na tela e isso, para mim, ajudou demais a ver as cores mais fiéis e tal, numa tela mais brilhante, até mesmo para ver ali a foto durante o dia, para editar durante o dia. Foi mais ou menos ali o ponto de virada para mim, quando eu percebi que dava para fazer coisas bem legais com fotografia mobile. Tanto que quando a gente analisava celular em 2012, 2013 ainda, tinha uma orientação explícita ali, ó, você pega a foto que você tirou no seu celular e você analisa ele na tela do computador. Até hoje, para comparar, para comparar é isso, né? Você pega os dois celulares e joga no computador, porque se você comparar dois celulares com a mesma foto não faz o mesmo sentido. Exatamente. Eu acho que por estar sendo impactado, né, por muitos aparelhos aqui, a gente está sempre fazendo a cobertura, testando, para mim, a evolução foi gradual. Então eu não sei falar exatamente qual foi o primeiro smartphone que eu peguei e falei assim, nossa, isso aqui vai mudar tudo, saca? Eu acho que se eu apontasse um, eu ia, provavelmente eu ia ser injusto com o outro, saca? Porque eu acho que foi aos poucos, que nem o Higa falou. Quando a gente testou o 1020, eu lembro da foto que o Higa comentou, da foto do ônibus que a gente ficou dando zoom para ver os números na lateral, eu lembro da foto, está na minha cabeça essa imagem. mas eu lembro também de outros aparelhos que a gente testou e que eu vi outras coisas legais, saca? Mas me marcou, eu nem lembro porquê, mas me marcou o lançamento do iPhone 5, 5S, se eu não me engano, ou 5 redondo, em 2012, que foi quando eles introduziram o Flash True Tone, que hoje em dia flash é quase bobagem, ninguém gosta até de flash, mas o nível que eles colocaram ali de atenção para fazer um flash que brilhasse em duas tonalidades diferentes, uma amarela e a outra mais rosa, se eu não me engano, para fazer com que a foto noturna ficasse mais equilibrada a coloração, mais natural. E eu lembro que isso mudou bastante a qualidade da foto noturna com flash, apesar da gente não gostar e não usar muito hoje foto com flash, porque hoje a gente tem a possibilidade de tirar foto com modo noturno, naquela época não tinha isso. Mas eu acho que aí foi o momento que eu lembro que eu comecei a perceber que o smartphone, apesar de não conseguir brigar com as câmeras convencionais no hardware, tipo assim, colocar um sensor full frame, esse tipo de coisa, não tem como o smartphone brigar com isso, mas tem como a gente começar a pensar em outros caminhos que vão melhorar a qualidade da imagem e que provavelmente não vão chegar nas câmeras normais, cyber shot, ou DSLR. Eu acho que pra mim esse foi o momento que me marcou, nem tanto porque, nossa, que incrível o sensor True Trone, o flash True Trone, mas acho que mais pelo método que eles usaram, saca? De repensar a fotografia de outro jeito, que até então era corrida por pixel, era corrida por, enfim, coisas que hoje em dia nos smartphones, smartphone já não é mais esse o caminho que eles seguem. cara, eu lembro desse flash, eu lembro dessa sensação também, porque os eventos da Apple, normalmente eu assistia muito tempo atrás, quando eu trabalhava em agência e tal, a gente parava ali e eu lembro realmente de comentar com a galera dessa questão do True Trone, dos exemplos, porque de fato a gente ainda usava flash naquela época, hoje em dia, na verdade você falou modo noturno, hoje em dia nem precisa do modo noturno, assim, o HDR normal hoje em dia já é muito melhor do que as fotos antigamente, mas é verdade, esse, como é que eu posso dizer, esses pequenos detalhes, assim, que a Apple coloca aos pouquinhos, em cada geração, vem fazendo a diferença e acaba influenciando, porque todo mundo depois acabou adotando a mesma coisa. E nesse primeiro ano, ela chegou com um flash duplo, e aí depois no ano seguinte, eles mantiveram a mesma tecnologia de duas tonalidades, mas aí o flash virou quádruplo, são quatro pontinhos de LED, então aumentou o brilho do flash. Enfim, eu acho que essa mudança de abordagem, eu acho que foi o que me marcou de começar a pensar, caraca, mas peraí, o que a gente consegue fazer para melhorar a qualidade da foto amadora, das pessoas que só querem apontar o celular e tirar foto, sem precisar colocar um hardware caro, que é o hardware da DSLR, não tem como. A gente já chegou a comentar em alguns Tecnocasts sobre como a Apple lança produtos, ela não vai pelo sentido da força bruta, apesar de ter destacado muita potência do A14, mas ela destaca muito o fato de ter feito diferente. Se fosse qualquer outra empresa, o que aconteceria? Ela destacaria um flash de xenon, inclusive teve essa briga de flash de xenon durante alguns anos para ver quem tem o flash mais potente, para cegar a pessoa que está na sua frente. A Apple foi lá e botou dois ledzinhos ali, que obviamente tem um alcance, uma potência muito menor do que um flash de xenon, só que de uma forma diferente, que tenta de alguma forma melhorar a qualidade da fotografia final, não só com definição, com ruído, ou com os critérios que a gente analisava a câmera de celular até então. Então era uma questão diferente de ver o aspecto final da imagem, como que está? Está melhor? Então beleza, então a gente vai seguir por esse caminho. E é o que está acontecendo hoje, né? É, tem muita dessa coisa da correria do, como você falou, né? Pelos pixels hoje em dia, está rolando muito. A Apple não está muito preocupada com isso, né? Tanto que a gente pode ver que, por exemplo, quando ela lançou o Deep Fusion, ela já se garantiu por mais algum tempo aí com 12 megapixels, porque o Deep Fusion ele consegue melhorar a nitidez em uma situação aí média luz, para baixa um pouco, mantendo os 12 megapixels. Porque realmente, até o Mobilon falou com essa questão do flash, era numa época que, assim, tanto faz a nitidez e tal, não vai fazer tanta diferença essa nitidez muito bruta, porque as telas dos celulares inclusive nem eram tão boas assim, mas é muito melhor você ter uma foto com um tom de pele, com esse flash duplo aí, com um tom de pele acertadinho, a temperatura acertadinha, do que uma foto que você consegue dar um zoom de 500 vezes, olha só, dá para ler aqui, 500 vezes de zoom dá para ler essa frase. E não é assim. O pelo do nariz aqui. Pois é, né? Tipo assim, quem se importa, né? Isso que o Barba falou é bem interessante, porque também tira aquele mito de quantos megapixels melhora a foto, melhora o celular, então bem interessante esse ponto que o Barba tocou também. Até porque se você pega um sensor muito pequeno e você soca ali 100, 200 megapixels, a tendência é até piorar a qualidade da imagem, né? É, a área de foco começa a ficar muito pequena, é os problemas que o S20 Ultra e o Note 20 Ultra tem. E era uma das críticas com relação à Nokia, né? Porque a Nokia estava enfatizando muito a questão dos 41 megapixels, por exemplo, quando ela estava lançando celulares assim, e aí questionava o tamanho do sensor, né? E a gente tinha que... Não, peraí, como que está o tamanho do sensor? Porque quanto mais pixels você coloca no mesmo espaço físico, a tendência é que os pixels, eles gerem interferência e com isso a foto final fique com mais ruído. Então não necessariamente você tem mais definição com mais pixels. e quando teve essa virada de... essa volta da guerra dos megapixels, né? Porque estava todo mundo feliz ali com 12 megapixels, parecia meio que o padrão, todo celular topo de linha tinha uma câmera de 12 megapixels, o iPhone ainda está com 12 megapixels, e de repente Xiaomi e Samsung foram para o lado do... Não, vamos botar 64 megapixels aqui. Não, Galaxy S20 Ultra 108 megapixels aqui. Eles já estão falando de sensor com 144 megapixels. Com isso, o tamanho físico do pixel fica menor. E se isso não for feito da maneira certa, e essas empresas têm a expertise agora para fazer do jeito certo, a tendência era que piorava a qualidade da foto, né? Tanto que tinha o inverso disso, né? Que era o HTC que lançou um celular com câmera de 4 megapixels numa época que estava todo mundo falando de 16, 20 megapixels. Então, mas... A câmera da HTC era bem ruim, então não contou. Mas tinha essa... Tinha muitas... É... Fala... Desculpa, né? Mas, assim, quiseram mudar a questão do marketing, né? Estava falando de ligados, dos megapixels, mas não fizeram uma câmera decente. Então não contou. O início de um sonho deu tudo errado. Mas agora, independente dos megapixels de cada câmera, eu nem sei qual que é a resolução da câmera do Pixel 5, sabe? Tipo, foda-se. Pois é. É, tipo, a câmera ultra-wide do Galaxy S20. Qual que é a resolução? Sei lá. Tipo, tanto faz. Porque o que importa no final das contas, e é interessante ver que as pessoas estão... As pessoas normais, né? Elas estão dando mais valor para isso, é a questão dos recursos, né? O que que você, pessoa normal, que sabe-se lá, o que que é abertura, exposição, ISO, etc., o que que você consegue fazer com essa câmera, né? Quando eu trabalhava com o meu pai na loja de foto deles, eu lembro que a gente falava que uma foto para imprimir 10x15, que é aquele tamanho padrão, 2 ou 3 megapixels já é o suficiente, já está ótimo para imprimir. Se forem 2 ou 3 megapixels, assim, com aquele sensor bom, saca? Com a resolução, sem distorção, sem nada disso, um sensor de qualidade, a foto já está boa. E considerando que você não precisa fazer nenhum recorte. Aí, se você quer começar a ampliar, aí beleza, você pega um pouquinho mais, até uns 5 megapixels você consegue imprimir até 20x25 ali sem nenhum problema. Se for uma foto inteira, sem fazer recorte, sem passar por muito tratamento, tá? Questão de resolução, já está bom, né? Então, assim, eu estou colocando isso para a gente colocar em perspectiva para que que você vai usar uma câmera de 100 megapixels, entende? Assim, é só se você realmente quiser ampliar muito a foto ou se você for recortar, a foto, né? Tipo, recortar muito. Tipo, tirar a foto dessa paisagem inteira aqui, eu quero recortar só aquele passarinho que apareceu ali em cima. Só que a verdade é que o sensor não vai ter qualidade para você recortar só o passarinho. Primeiro, porque ele não vai estar focado e segundo, porque, cara, é muito pixel em pouco espaço físico, então vai estar completamente distorcido se você der o zoom, né? Então, resumo da história, 11 megapixels já estava bom demais, não precisa mais do que isso. Então, hoje em dia, se você pegar qualquer câmera, assim, ah, vou construir um celular, preciso filmar em 4K. Você só precisa de um sensor de 8 megapixels, não precisa de mais nada. Com 8 megapixels, você já faz boas fotos e filma em 4K. Só que, além dessa questão dos megapixels, tem outras coisas que fazem uma fotografia. Então, o processamento e o próximo processamento disso tudo é realmente muito importante. Hoje em dia, a Samsung está investindo nesses sensores muito grandes e tal. E isso tem uma certa vantagem quando você pega 108 megapixels. Só que a questão é que quando você vai tirar uma foto mesmo, não é 108. Você precisa entrar no modo 108. Quando você vai tirar uma foto normal, é 12. Porque ela vai pegar vários pixels, 9 pixels, e juntar em um só. Então, tem uma certa vantagem. Ah, 48 também vira 12. Ah, porque pega 4 e vira 1. Então, quando você pega esses 4 pixels e junta em um, aí você tem um pixel maior. Então, um pixel maior entra mais luz. porque realmente não dá para ficar tirando fotos o tempo todo com 108 megapixels porque o processamento disso exige demais. Então, vai gastar mais bateria, vai demorar. Abazenamento também. Pois é. É uma questão, por exemplo, eu não acho que a Apple vai ter 108 megapixels nunca na vida. Porque a Apple sempre teve a cultura do zero shutter lag. Então, quando você abre a câmera do iPhone, ele já está fotografando ali. Ele já está tirando a foto. Ele já está registrando aquele momento que você aperta, ele já registrou antes os frames para poder juntar aquilo. Então, você nem nota o processamento. É instantâneo. Então, eu não acho que um dia vai ter 108 porque a não ser que o processador seja tão poderoso que você tenha zero shutter lag com 108 megapixels. Aí, eu vejo... Ok, mas assim, eu não vejo isso num futuro próximo. Como eu falei, tem essa vantagem de você juntar 9 pixels em um como a Samsung está fazendo. Mas, também tem esses problemas ainda existe essa limitação porque o sensor continua pequeno. apesar do sensor aumentar um pouquinho, ainda tem problemas desse sensor pequenininho, uma lente pequenininha e ainda vai ter... A meu ver, ainda precisa trabalhar muito essa questão da área de foco porque ainda é um problema. Tá, mas aí a gente chega então nesses dias de hoje, né? Essas câmeras superpotentes, esses recursos de pós-processamento, né? Acho que a palavra que está mais em alta no momento é a fotografia computacional junto da tal da inteligência artificial. Então, eu queria já puxar aqui quais problemas vocês se lembram de ter aí com câmeras ou com fotografias, sei lá, num passado recente com smartphones e que hoje já dá pra dizer que foi corrigido graças ao pós-processamento, né? Ou, sei lá, coisas que a gente só conseguia fazer com a DSLR ou com edição depois e que hoje o smartphone já faz e é automático no aplicativo da câmera. Cara, pra mim, o divisor de águas foi modo noturno nas câmeras. Pra mim, assim, acho que assim, fotos à noite com pouca luz, fotografia é luz. Então, se você não tem uma boa luz, não funciona direito. Normal, ok, beleza. E a gente aceitava isso e era meio que dividia o que era um smartphone com câmera boa e o que o smartphone com câmera medíocre ou ruim. Então, a gente tinha muito essa questão de, ah, a gente, sei lá, a Sony lançou uma Xperia e ela disse que a câmera do Xperia é incrível. Então, beleza. Então, vamos lá, uma Xperia Z2, uma Z3. Vamos lá, no escuro, vamos numa rua com postes de iluminação, a luz da lua e só. E vamos tirar uma foto. Aí você comparava com um celular que tinha uma câmera boa de verdade e não ficava bom no Sony. Então, por isso, o Sony tinha uma câmera inferior e daí você conseguia comparar. Porque faz um bom tempo já que todos os celulares, assim, a partir de uns 800 reais, você consegue fazer fotos sensacionais quando você tem uma boa iluminação, né? Então, mas quando você não tinha, aí, meu filho, era ruído pra todo lado, era aquela granulação, porque o celular tentava corrigir problemas e daí perdia a definição e ficava uma bosta. E com o modo noturno, mesmo em celulares um pouco mais básicos, sei lá, a partir de uns 1.500 reais, você já consegue um resultado tão legal, tão bacana, que há três anos você não conseguiria, sabe? Que eu fico, caramba, o software realmente fez uma bela diferença. E a forma de fazer isso, muitas vezes, era você usando o modo manual da câmera e aumentando ali o ISO e ajustando a velocidade de exposição, né? Ajustando o tempo de exposição. Só que aí tinha um grande problema que era o seguinte, você aumentava o tempo de exposição, beleza, daí você capta mais luz, só que daí você precisa de um tripé, porque, pô, não tem como você segurar e prender a respiração, por mais de... Eu lembro que algumas pessoas não conseguiam fazer uma foto sem tremer à noite, ali, com longa exposição e muito, entre aspas, abaixo de 1 barra 20 segundos. Eu conseguia fazer com 1 barra 8 e eu me sentia um máximo, assim, porque, cara, ó, saiu perfeito. Um segundo é impossível. É, um segundo é impossível. Abaixo de 100 já começa a ter problema, né? Assim, 80 já começa a ter problema. A gente sempre tentava deixar a velocidade do aberturador ir no máximo 80, um pouquinho abaixo de 80, quando eu sabia que, assim, tô confiante aqui que vai dar certo, né? Mas evento é aquela coisa, você tá sempre se mexendo, indo pra lá, pra cá, abaixando pra fotografar criança, a criança se mexe, né? Então, você tinha que deixar aí 80, acho que 80 era o máximo, assim, de reduzir a velocidade do aberturador. Se não, já tremia. E no smartphone que você não tem nem a pegada e não tem a velocidade de captura da DSLR, com certeza vai ter alguma distorção, né? Eu também concordo muito com o modo noturno, mas, ainda assim, eu tenho uma crítica a ele, né? Na verdade, as marcas. Porque, embora tenha melhorado muito, muitos celulares aí já tem o modo noturno, mas ele ainda não está 100%. E o que mais me irrita em muitas marcas é isso, é colocar no smartphone que, ah, não, o modo noturno está ali, mas, na verdade, ele não funciona como deveria. É horrível, né? O processamento ali ainda não tá ideal. Então, isso é algo que me incomoda muito, mas, ainda assim, eu vejo como algo muito positivo e que melhorou muito nos últimos anos. Além disso, outra coisa também que me veio à cabeça foi o sensor de profundidade. Eu não lembro exatamente em que ano, mas há um tempo atrás muita gente falava sobre sensor de profundidade e logo de cara já associava a câmera profissional. Ah, não, porque desfocou ali o fundo, então é uma foto profissional, parece que tirou com uma câmera. E esse recurso de você desfocar, desfocar e focar ali, né, um retrato, eu acho como algo muito inovador e muito legal, assim, também, que a gente começou a ver especialmente em celulares de 2009 e 2020, ali, que começou a se popularizar bastante. Com certeza. Eu acho que quem é especialista vai notar, não, isso aqui é desfoque por software e tal, não é desfoque legítimo de uma lente, mas eu lembro muito bem que eu lia artigos, eu lia análises de lentes de câmeras e tinha uma parte muito interessante de todas as análises de lentes de câmeras que era o boquê daquela lente. Então, ah, não, essa lente, olha como ele desfoca mais bonito, porque quando você, quando, a partir de uma certa profundidade de campo ali, os pontos de luz ali que estão desfocados, eles fazem um formato meio losango, essa aqui é meio circular, então ela é menos sofisticada do que aquela outra. E aí tinha toda uma análise para o desfoque da lente, sabe? E hoje você faz isso por software. É, Riga, compara com o vinho, cara, tem gente que é assim com o vinho, é a mesma coisa. Tem um cara que vai ser, olha, porque aquele desfoque oval ali, ele é elegante, ah, meu Deus do céu. A Pinot no ar é elegante. Acho que é tudo uma questão de experiência, assim, né? Porque se você já teve contato com uma lente boa, com uma câmera boa, e você sabe o que que é um negócio bom de verdade, daí você tem um parâmetro de comparação diferente daquela pessoa que nunca teve, né? Se a pessoa nunca teve uma câmera dedicada, se a pessoa não se interessa tanto por fotografia, mas ela gosta de um fundo desfocado, e ela comprou um celular ali de uns R$ 1.500, R$ 2.000, que tem uma câmera já muito bacana, e que desfoca fundo, porra, tá sensacional, sabe? É claro que um profissional vai perceber, não, isso aqui tá muito exagerado, ou não, isso aqui, esse desfoca de fundo é totalmente artificial, assim como vinho, assim como em café e tal, quem tem, sei lá, quem não gosta de vinho, quem não toma vinho, sabe, tanino, foda-se, sabe? Não importa, não, acidez, qual que é a diferença entre o chalice e esse pinu no lado da borgonha? Nenhuma, até foda-se, sabe? Mas é tudo uma questão de parâmetro de comparação, sempre. O Higa fala esses nomes chiques só pra mostrar que ele sabe, né? Só pra... Aqui tem um pinu no ar muito gostoso aqui que eu comprei e tá... Eu tô querendo muito beber ele. Então, pra mim, o que mudou total, assim, nos últimos anos, eu não coloco muito o modo noturno, eu coloco mais o conjunto que foi o HDR, a evolução do HDR, né? Do alcance dinâmico ser muito diferente do que a gente tinha antigamente, assim, tanto o contra-luz, mas como também em situações de baixa luz com luzes artificiais, né? A gente tinha problemas antes no contra-luz, né? Que a gente, o smartphone ou a câmera, enfim, as câmeras ainda fazem até hoje, mas os smartphones eles precisavam escolher. Ou eles acertavam a exposição pro fundo, ou eles acertavam a exposição pra você. Então, era uma escolha. Ou tava tudo estourado lá atrás, ou você ficava escuro demais e aí era... Não dava. Aí hoje em dia, não. Hoje em dia, existe um balanço muito melhor do que antigamente. É uma coisa que veio melhorar. Um pouco forçado às vezes também, né? É, exato. Acho que passou um pouco e agora tá tendo que voltar. Dependendo da fabricante, é forçado. A própria Apple mesmo, quando lançou a primeira geração do Smart HDR, era muito forçado. Um contra-luz ali, a pele tinha que trabalhar demais e ficava um efeito meio embelezamento e tal, não dava muito certo. E aí embaixo da luz também, as luzes tinham muitos problemas. eu uso ali aqui umas luzes de LED, ainda tem problema até hoje, na verdade, em cores como magenta, roxo. O sensor em si, ele não consegue trabalhar ali onde termina o roxo e onde começa a outra cor, sabe? Aí fica uma coisa... Ele termina assim, muito fechado, muito bruto. Você vê o final da cor roxa pra começar o amarelo, não tem aquele fade. O Smart HDR não conseguia fazer muito bem isso. talvez agora na terceira geração consiga, tá? Mas assim, na primeira e na segunda não consegue. Eu senti que o da segunda tá pior do que o da primeira, porque o iPhone... Eu tô com o 11 Pro, né? E antes eu tava com... Me ajuda, 10S. 10S, é. Pro, né? Max. Pro Max, verdade, eu tava com o grandão. 10S Max. Eu tô meio perdido, as últimas linhas da Apple, né? Agora é o mini ainda. Mas enfim, do 10S Max, eu lembro que eu tinha umas fotos melhores. Um bom exemplo que eu consegui até colocar no review do 11 Pro é camiseta cinza. Sabe aquele cinza que é meio chuvisco? Chuviscado? Com o 10S, eu tirava foto e ficava... Dava pra ver normal a cor cinza, né? E com o 11 Pro, esse cinza, ela colocou contraste. Então você fica com pontinhos brancos e pretos. E aí você imagina esse mesmo contraste aplicado na sua pele, na sua selfie. Assim, pra blogueirinha que vai fazer selfie, minha namorada, inclusive, foi a primeira, né? A testar em todas as condições. Ela odiou. Porque dá muito contraste. Então, tipo assim, destaca linha de expressão, destaca sarda no rosto, né? Mancha, sei lá, pinta. Então, o cabelo ficava esquisito, muito destacado também. Então eu acho que foi um pouquinho longe. Pra quem edita foto, isso aí é o Clarity. A barrinha do Clarity ali dá esse efeito mesmo. Sim, só pra concluir, melhorou muito pra mim a questão de tirar fotos no contra-luz. Inclusive, a gente tem efeitos assim, fantásticos. Nossa, é a minha foto favorita até hoje. É quando você pega ali, por exemplo, um pôr do sol, que você coloca uma pessoa na frente do pôr do sol, ou uma árvore na frente do pôr do sol, um cachorrinho e tal. E aquele efeito que dá do sol ao redor, né? A pessoa quebrando a luz e fazendo os feixes ao redor, isso aí, e ainda sendo possível ver a pessoa, né? Porque, pra quem não sabe, basicamente, o smartphone, ele tá calculando várias exposições ao mesmo tempo e juntando tudo isso pra fazer um arquivo só, né? O que a gente tem hoje na fotografia computacional. O HDR tradicional era normalmente três imagens, né? Você tem a exposição lá de trás, a do meio e a da frente, aí você juntava. É fácil fazer isso até hoje. Na verdade, fotógrafos fazem isso até hoje pra você fazer foto de arquitetura, por exemplo, interna, faz uma foto de arquitetura dentro de uma sala bonita, aí você quer, ao mesmo tempo, mostrar a paisagem daquela sala, daquela varanda, é impossível. Então, você tem que juntar três imagens, né? E os smartphones, hoje, fazem isso em tempo real, até em vídeo, o que é absurdo, né? Então, hoje em dia, nossa, esse efeito, pra mim, é o meu favorito, esse contra-luz e também a questão da luz artificial, como eu falei. Então, eu não tô falando especificamente do modo noturno, mas de uma foto natural com um preto profundo, bem bonito, com as luzes não estouradas, então você vê um painel de LED, aquelas entradas de lanchonete, tudo com LED, você consegue ler o que tá escrito hoje em dia nas fotos, antigamente era impossível, então, é a minha parte favorita, é esse alcance dinâmico, né? De você conseguir deixar bem equilibrada aquelas áreas bem claras e as escuras e você tem uma foto mais parecida com o olho humano, né? Como você vê. É como tudo que a gente tá falando aqui foi tudo uma combinação de hardware e software evoluindo ao longo do tempo, né? Eu acho que na questão do HDR teve muito software e, bom, a gente tava falando de Illumia 1020 agora há pouco e tem muitos saudosos do Windows Phone, muitos saudosos da Nokia, né? E tudo bem, assim, foi bom enquanto durou, né? Os aparelhos eram bacanas, tinha alguns problemas, mas tudo bem. Mas eu lembro que ano passado, eu acho que a gente tava falando de câmera no Tecnocast e tinha mais de uma pessoa inclusive falando que não, mas até agora ninguém conseguiu fazer uma câmera melhor que a do Illumia 1020. E eu vou explicar por que que a câmera do Illumia 1020 hoje ela ganharia uma nota 6 ou abaixo, principalmente por causa do alcance dinâmico. Software. É, basicamente, porque, assim, claro, tem pouco ruído, a definição tá bacana, principalmente à noite, e considerando que não tinha modo noturno na época, era, assim, os resultados eram muito sensacionais, mas quando você analisa as fotos, é porque o alcance dinâmico é um critério mais difícil de você perceber quando você não tem a referência real. O ruído, quando aparece, ele é óbvio, tem ruído. Você vê logo de cara, definição, logo de cara, se tiver meio borrado, não tem definição. Mas o alcance dinâmico, às vezes, ele é meio subjetivo. Mas no caso do Illumia 1020, se você conferir o review completo do Tecnoblog, eu tenho umas fotos abertas agora no meu monitor. tem uma foto de um dia, assim, meio nublado e tal, São Paulo, aquela coisa cheia de concreto e tal. E aí você vê, por exemplo, embaixo de uma ponte, é preto, assim, é estourado preto, assim, não tem nada, não tem informação ali. E isso é um problema de alcance dinâmico, a câmera não conseguiu capturar aquela informação. Daí você vai para o outro extremo, né, você vê uma foto tirada à noite. Todas as luzes, elas estão estouradas, não está, tipo, mais claro do que o resto, ou algo assim. ela está branca, não tem informação, a informação se perdeu ali. Isso significa que, um, o sensor não conseguiu captar essa informação porque não tinha um alcance dinâmico tão bom, e obviamente você não tinha um software capaz de aproveitar também, também não tinha processamento suficiente para ficar capturando várias fotos e depois combinar as exposições. Então fica muito claro que sim, a gente teve avanços muito impressionantes em câmeras. Qualquer câmera de celular de R$ 1.500, R$ 2.000 consegue fazer uma foto melhor do que um topo de linha de 6 anos atrás. Claro, com certeza. O Nokia Lumia 1020 não passa por esse critério de não, foi a melhor câmera já em vi... Não, não. Ah, mas aí eu vou entrar aqui como advogado da Nokia, tá? A gente tem que lembrar que a gente está falando de 8 anos atrás e tudo mais, né? Aliás, 7 anos atrás, né? 7 anos atrás e tudo. Mas assim, só imagina que se alguém trabalhasse nesse smartphone durante 7 anos acompanhando a tecnologia atual, se você pegar o Google, ele usa o mesmo sensor de câmera há 4 gerações. Os caras não têm nem a boa vontade de mudar o sensor para um sensor mais atual e tal. Não, porque na filosofia do Google, esse hardware, ele já é bom. a questão é trabalhar o software, a questão é trabalhar realmente como vai processar aquela imagem e tudo mais. Se, na minha opinião, uma pessoa hoje em dia desenvolvesse algo para um Lumia, cara, ele chegaria... Ele não vai ser o melhor, obviamente, né? Porque tem limitações. Mas ele conseguiria fazer um resultado muito melhor do que essas fotos que tu fez uns 7 anos atrás. Porque, sério, a Nokia era muito na frente, cara, na época dela. A gente deve lembrar que a Nokia trouxe os arquivos RAW para os smartphones, cara. Oito anos atrás, em 2012, ela trouxe o arquivo RAW. Aliás, ela não só trouxe como era possível editar o próprio RAW sem precisar passar para o computador, editar no próprio celular. Tinha programinhas para você, né? Porque, assim, hoje um RAW de celular ainda é uma foto de celular, obviamente. Mas com esse arquivo RAW você tem uma diferença muito grande. Enquanto você tinha, sei lá, 5 MB numa foto, você tinha 40 MB de um RAW da Nokia, né? Então você conseguia, por exemplo, aí São Paulo chove demais, né? Então é muito fácil vocês tirarem foto com um céu cinza, sem graça, uma arquitetura meio pálida, meio cinza. E com o arquivo JPG você não consegue transformar muito isso. Você não consegue puxar aquela cor ali. Mas com o arquivo RAW não. Você consegue tirar um pouco mais daquela sombra ali das árvores, puxar o verde, saturar o verde, saturar ali aquele muro pichado, colorido, grafitado, né? Puxar um pouquinho mais do céu e fazer ali uma ediçãozinha numa temperatura mais fria ali pra puxar uma azul do céu. Então você consegue fazer isso no arquivo RAW. E a gente tá falando de 8 anos atrás. Enquanto tem smartphone que hoje não faz RAW nativamente. A Apple não fazia nativamente. Ela tinha uma API. Mas a Apple foi colocar na câmera nativa nessa geração em 2020. Bom, mas com essa questão da fotografia computacional, né? A gente tá falando aqui de várias otimizações de software e tal. E as marcas têm utilizado cada vez mais nas apresentações o lance da inteligência artificial da fotografia computacional como um meio pra você otimizar as fotos dos smartphones, né? E conseguir atingir resultados incríveis que você só conseguiria com uma DSLR, enfim, com um pós-processamento, manual ali, um Photoshop, um Lightroom, né? Aí eu queria entender de vocês até aí, Barba, o Darlan, que já tiveram experiência, o Darlan, que também até entrevistou uma galera aí pro especial que ele fez, o que vocês acham que, sei lá, que tem na DSLR ainda e que vai demorar pra chegar nos smartphones e aí emendando até tentar fazer um exercício se a fotografia computacional conseguiria de alguma forma alcançar alguns desses pontos pelo menos pro fotógrafo amador, né? Porque o profissional no final das contas ele gosta da opção, né? De pegar o arquivo e editar depois. Mas o amador não, ele só quer apontar, tirar foto e tá legal, né? O que vocês enxergam aí nesses dois casos? Eu acho que nas câmeras DSLRs você tem ali aquela versatilidade e aquela oportunidade de trocar a lente e ter um resultado melhor dependendo do que você quer. E eu acredito que... Acredito não, a gente já pode ver isso no celular mesmo. Então, hoje o celular ele já consegue entregar algo bem similar ao que a câmera já faz. Porque, por exemplo, se você quer uma foto macro, o celular hoje em dia com inteligência artificial ele já consegue te recomendar pra você usar macro. Então, se você quer uma foto pra desfocar o fundo ele também já consegue fazer essa recomendação. Então, eu acredito que hoje é muito difícil, é muito complexo você falar o que tem na câmera e o que pode... numa câmera DSLR e o que pode chegar no celular. Porque acho que esse trabalho ele já tá sendo feito. Acho que ele já tá chegando e ele já tá aí presente. E a inteligência artificial é um exemplo disso. Então, acho que essa é a reflexão assim que fica. Eu não sei pra onde que vai esse caminho, não sei o que a gente pode esperar daqui pra frente, se mais câmeras. Eu acredito que vai ter muito aprimoramento no processador, com certeza, porque praticamente é isso a foto, né, no celular, além do sensor e tudo de captação de luz, tem isso do processamento. Então, eu acredito que... Acho que o que a gente pode esperar agora pro futuro mesmo é mais um aprimoramento mesmo, porque eu não consigo ver o que tem na câmera e o que ainda vai chegar ou então não chegou no celular. A gente tem que considerar uma coisa, né, tudo que a gente fotografa hoje, a gente basicamente vê no celular, né. Então, eu sinceramente, eu nem me importo com essa discussão, ah, porque o celular nunca vai fazer isso, porque a câmera faz aquilo, porque no final das contas, a gente não sabe em qual dispositivo, qual device a pessoa tá assistindo, porque não é todo mundo que tem um celular com uma tela OLED, com 2K, né, bonita, com mil nits, não é. O pessoal, o Android é dominado ali pela parte intermediária, com a tela Full HD normal, muitas vezes HD, com um público que realmente nem se importa com tantos detalhes assim e tal, não sei o que, mas a gente considerar uma parte mais profissional, onde uma pessoa, ela tira um sustento, né, daquela fotografia e tudo, vai depender muito da criatividade dela e vai depender muito da situação, assim. Eu não acho que hoje um smartphone pode substituir uma câmera em algumas situações como fotografia, por exemplo, fotografar esporte, futebol, Formula 1, corrida, porque ainda precisa muito daquelas lentes muito compridas, né, de longo alcance e tal, dependendo ali de uma festa, numa boate com muita luz noturna, aquela coisa bem balada, festinha, balada, que tem muita gente passando ao mesmo tempo, às vezes você não tem aquela possibilidade de fazer uma composição, pedir para a pessoa ficar parada, muita gente está bêbada tirando foto, enfim, então as câmeras ainda tem aquele chater muito rápido, você tira, pô, você tira, sei lá, 30 fotos num segundo, sabe, é muito diferente, né, é uma potência muito grande, só que, a gente tem que lembrar que tem muita gente trabalhando só com smartphone, tem muita gente dedicada a trabalhar que não precisa da câmera profissional, como até comentei no Tecnocast passado, né, com a pandemia tem gente fazendo programa de TV com o celular, né, gravando documentário, gravando filme com o celular, né, o celular vira mais como uma ferramenta de arte mesmo, assim, quando você vê, quando você está escutando uma música, por exemplo, você não se importa se a pessoa gravou num estúdio de um milhão de dólares ou se gravou no quarto, a Billie Eilish gravou um CD inteiro no quarto dela com o irmão e levou uns, eu acho que uns 11, uns 10 ou 11 Grammys, cara, tudo gravado no quarto com o microfone em cima da cama, então... Ah, mas até hoje qualquer um vai lá compra um microfone bom e estende uma coberta ali na parede para matar o eco e já era, né? Sim, a gente está gravando aqui, você está na... Desse jeito. Pois é, eu estou, eu estou, eu estou, assim, calção, eu estou com calção sem chinelo. Barba em Fortaleza, eu em Americana, interior de São Paulo, o Darlan e o Higo em São Paulo. É, tem essas condições, tem essas condições limites, assim, né? Uma fotografia de casamento é muito complicado, você ainda chegar para uma noiva e dizer que, ó, e sacar um celular, né? Sacar um celular para fotografar aquele momento do casamento e às vezes nem está mesmo, às vezes ainda tem aquela complicação de você ter uma equipe com dois, três flashes ali espalhado e tudo, ainda tem essas complicações, mais para consumir conteúdo, assim, de internet, dependendo da sua criatividade, do seu potencial artístico, se você tirar uma foto e não disser se é câmera ou celular, muita gente nem vai saber, dependendo de quem faça a foto, muita gente nem vai saber. E além de fotografia, as câmeras de celulares evoluíram muito em vídeo, né? Tanto que no canal do Tecnoblog, todos aqueles vídeos que a gente solta em 4K e não sei o que lá, eles, a maioria deles é filmada com celular. Geralmente, algum iPhone recente que a gente usa para filmar os produtos e a pessoa, né? Quando a pessoa, quando o Darlan aparece falando ali de um fone de ouvido novo ou de uma caixa de som nova e tal, é a câmera frontal de um iPhone também. É claro que se a gente tivesse uma Sony Alpha 7 Full Frame ali com uma lente super foda, sairia um resultado melhor? Com certeza sairia um resultado melhor. Teria mais definição, a gente teria um efeito de desfoque de fundo, um boquê da lente bonito. Teria um boquê da lente mais bonito. Mas o que a gente já consegue fazer com o celular está com um nível de qualidade que assim, putz, já está suficiente, sabe? Tipo, para a maioria das pessoas, para 95% das pessoas que vão assistir esse vídeo e uma parte relevante vai assistir numa tela de celular, está muito bom. A outra parte vai assistir numa tela de notebook de 15,6 polegadas com tela HD e a outra parte, uma parte bem pequenininha ali, vai assistir numa TV 4K com uma qualidade um pouco melhor. Mas assim, está no nível de qualidade que caramba, gente, a gente chegou, hein? Acho que dá, hein? Acho que está lá. Cuidado com o complexo de Bill Gates aí, Enriga. Não, não, não estou falando. Estou dizendo que assim, se a gente tivesse uma câmera full frame dedicada, seria muito melhor. Porém, com o nível que a gente está hoje, eu estou satisfeito, sabe? É uma coisa que há três anos eu não me imaginaria fazer. Não, usar o celular para filmar isso aqui, não, nem fudendo. Não, não vai dar certo. Eu acho que ninguém está afim de profetizar a morte da DSLR, né? Mas o que a gente está observando é que cada vez mais o smartphone tem recursos ou tem pós-processamento que imitam esse recurso, né? Que chegam no resultado final legal e com isso, para o usuário comum vai deixando de fazer sentido cada vez mais comprar uma câmera maior, né? Seja uma point and shoot, uma DSLR, seja lá qual for o modelo que você olha. E a prova está aí, né? Até a gente, profissionalmente, estamos usando iPhone para filmar produto, às vezes, ou para se filmar e fazer a cabeça do vídeo. Enfim, e o encerramento também. Então, acho que é isso, né? Vai ficando cada vez mais nichado. Assim como a gente falou, inclusive, dos novos iPhones, né? A versão Pro que tem recursos só para os profissionais, eu acho que é isso também com essas câmeras. E não é só iPhone, não. Usei muito o Galaxy M31 também, um intermediário que custa, sei lá, R$ 1.300, R$ 1.600, nessa faixa aí. E ainda bem que deixou de usar, porque a diferença é visível. Mas dava conta do recado. Vem não, não vem não. Não, mas é só para defender o Android também, hein? Dá para fazer muita coisa boa também com o Android. Não, é o seguinte, em vídeo, realmente, os smartphones demoraram. Assim, não vou mentir, não. É um negócio de três, realmente, como o Riga falou, é um negócio de três, no máximo, quatro anos. Mas, assim, de três anos para cá, a coisa evoluiu bastante, evoluiu bem. Em vídeo, né? Mas, assim, em fotografia, já está evoluindo, já faz um bom tempinho, já tem um pouco mais de distância aí. Agora, a questão é a seguinte, a gente está falando aqui, ah, beleza, o smartphone para a internet, ele já pode substituir a câmera, não sei o quê, não sei o quê. Mas a gente tem que lembrar também, a gente tem que lembrar também, que nas câmeras, a fotografia computacional não chegou. Então, a gente tem que lembrar que o computadorzinho, o processadorzinho que está ali dentro da câmera, as empresas ainda não se dedicaram a desenvolver algoritmos, como o Google faz, e tudo, não chegou lá, está no smartphone. Acontece que, na minha opinião, quando chegar nas câmeras para a fotografia, aí não tem como competir. Eu tenho muita dúvida se vai chegar e em que intensidade também vai chegar, porque é claro que a gente está vendo avanços principalmente em Apple e Google, essas duas não fazem câmeras profissionais, câmeras dedicadas, com lentes intercambiáveis, e não tem um processador super poderoso ali dentro de uma DSLR para você fazer um neural engine para fazer trilhares de operações por segundo e fazer um negócio absurdo. Então, eu fico na dúvida se uma Canon, uma Nikon ou uma Sony até tem essa capacidade de levar o poder bruto que eles têm, de ter um sensor bom para cacete, com um sensor físico maior também, com uma lente boa, pegar o poder de processamento para fazer um negócio absurdamente incrível. Eu fico na dúvida porque as filosofias são diferentes também, né? No celular, você quer um trabalho pronto. Você tira uma foto, apertou um botão ali, bom, está pronto a sua foto. Na câmera, você precisa ter até um pouco mais de flexibilidade para você conseguir trabalhar aquilo, né? Sim, sim. Existe esse conservadorismo nas fabricantes, obviamente. Mas o que eu estou falando, é que, tipo, você citou muito bem. Eu acho que, assim, essa coisa vai vir quando a Apple fizer uma câmera, quando a Apple construir a própria câmera, fabricar a própria câmera. Eu acho que é fácil, Fih, isso aí. Então, a Sony anunciou em maio desse ano, dois novos sensores, o IMX500 e o IMX501. E no release que a Sony divulgou no site dela, inclusive, esses sensores, ela dá o exemplo de utilização mais, assim, câmera de segurança, coisa de carro autônomo, sei lá, supermercado, aquele supermercado tipo da Amazon, enfim. Então, mais aplicações desse tipo, apesar de ser um sensor que pode ser utilizado ali até numa DSLR, no smartphone, né? O diferencial dessa série que vai começar a chegar em aparelhos no ano que vem, em 2021, é que o processamento de inteligência artificial, eles colocam até o primeiro sensor com visão inteligente embutida no sensor, né? Então, o principal diferencial é que está direto no sensor essas aplicações, né? É lógico que não vai ser igual você ter num smartphone onde o sistema do smartphone, o sistema operacional também faz esse trabalho de otimização ao lado do processador com núcleos de mirror engine e tudo mais, mas eu acho que a principal aplicação aqui que eles imaginaram por estar embutido no sensor da câmera é que você reduz o lag, né? Então, você consegue identificar, assim, numa fração do que seria se você tivesse que mandar a imagem para um servidor ou para o seu processador do smartphone. Até por isso que eles imaginaram aqui mais aplicações de carro autônomo, de câmera de segurança, etc. Enfim, eu acho que é um sinal de que sim, esse tipo de aplicação deve chegar nas câmeras do SLR, mas acho que até pela limitação do software, né? A câmera vai estar sempre um passinho atrás, porque o smartphone você lança um update e amanhã já está lá no smartphone. A câmera não, né? Tem que atualizar firmware, sei lá mais o quê. Não, e só falta agora a Sony armazenar pelos próximos sete anos todas as fotos que os usuários fizerem, aí ela vai analisar todas as fotos pelos próximos sete anos, aí a gente começa a conversar que ela vai estar muito bem ali reconhecendo o rosto, fazendo o modo retrato e tudo mais. Ou ela paga o Google ali por um licenciamento, né? E o Google fornece toda a tecnologia. É uma boa. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí, conta pra gente quando foi a sua primeira experiência aí com câmera que te surpreendeu, né? No smartphone, qual foi o aparelho e o que você reparou na imagem que foi aquele momento tipo assim, caraca, agora vou deixar a minha cybershot em casa, não vou me sair com ela. Manda pra gente tecnocast arroba tecnoblog.net ou comenta na comunidade .tecnoblog.net Se quiser falar com a gente no Twitter, só mandar um reply pra arroba mobilon arroba paulohiga arroba darlanelder arroba barba com três as no final. É isso, esse Tecnocast vai ficando por aqui e voltamos com o outro semana que vem. Até lá. Tchau. E você que escutou até aqui, você está nos erros? Não começa com aquele negocinha Ei, quer tirar foto? Compra uma câmera. Eu fico, mano, me ensinou um ódio, cara, em 2020. Aí eu recebo comentário Quer o que? Quer tirar foto? Compre uma câmera, pô. Se você quer jogar, você carrega um PS5 no bolso? Você carrega um Xbox One no bolso? Nossa, o que mais me irrita é a comparação de notebook com desktop. Não, mas por que esse notebook está tão caro? 10 mil reais, eu monto um desktop de 30 quilos? Muito mais poderoso que isso aí e tal, por metade do preço. Só que essa lá está com um RTX 3060 na mochila então, filho. Caraca, que ódio que eu tenho disso. Ah, segunda-feira é tão bom para desestressar, gente. E eu sei, eu sei, não vem carregador, eu sei. Não precisa comentar em todos os posts que não vem mais o carregador. Não, mas o azul é bonito. Mas não vem o carregador. O carregador. O que está acontecendo aqui, gente? Desabafo. É muitos anos aguentando rage. Muitos. Ai, ai. Tchau. Tchau. Tchau.